Veja que psicografia emocionante onde um garotinho relata aos pais que está bem, que quando chora de saudade é levado até eles e que a ele foi dito que eles, o garotinho e os pais estarão juntos novamente. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Pessoal, veja que psicografia linda e comovente onde o filho envia então as notícias para os pais. Essa psicografia foi realizada no dia 15 de dezembro de 2019 na Associação Espírita Beneficiente Caminheiros do Bem, em Curitiba, no Paraná, pelo médium Orlando Noronha Carneiro. E pessoal, muitas pessoas querem receber uma psicografia do seu ente querido. Há um vídeo aqui no canal, o link está na descrição, onde eu explico o jeito certo e o único jeito de você conseguir a sua psicografia. Não se desespere tanto com isso pessoal, assistindo o vídeo que eu acabei de indicar para vocês, vocês vão compreender como então conseguir as notícias do seu ente querido, óbvio, se for do seu merecimento e dele, se isso for bom para a evolução espiritual sua e do seu ente querido desencarnado também. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Mamãe Fabiana, Papai Everton, O titio Abelha me trouxe até vocês, estou desde manhã pulando e brincando, agora o tio me trouxe e me ajuda para trazer notícias para vocês. Não se preocupem comigo, já me recuperei, escutei quando a tia Beatriz chorou, mas ninguém perde ninguém, ela fez o melhor para mim no hospital. Os médicos salvam, mas os médicos não sabem o que Deus sabe. Estou crescendo, mas vejo que sou também a criança e filho pedindo colo de meus pais. Recebo carinho de titias legais e não fiquem preocupados. Mamãe e Papai, eu estou amparado e quando é possível, lhes visito em casa. No começo, quando eu chorava, me levavam lá em casa para ver vocês. Aí eu parava e ficava brincando na sala. Aí eu ficava bem, eu aqui também brinco. Estou, mãe, aprendendo a escrever e desenhar. Quando fico triste, me dizem que irei voltar até vocês e irei ficar com vocês de novo. Não fiquem tristes, já sarei, tá? E aí escrevo e desenho. Com saudade, amo pai e mãe. Kelvin Luca Cruz É comovente, né pessoal, nós que somos pais, né? Os pais, as mães, quando a gente vê que esse pai e essa mãe foram agraciados com as notícias do filho amado. É uma emoção muito, muito, muito grande para todo mundo. Que você que espera a psicografia do seu ente querido, que você tenha calma, que você tenha fé e que você não se desespere pela partida do seu ente querido. Eu sei, pessoal, eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que falar é muito fácil. Mas é preciso que a gente transforme a nossa dor em apenas saudade. Porque tudo o que nós pensamos em relação aos nossos entes queridos vai chegar até eles lá no plano espiritual. Chega e com certeza. E que a certeza do reencontro, no momento certo, seja a chama que aqueça o seu coração todos os dias da sua reencarnação, da sua jornada aqui pelo planeta Terra. Eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo, desse vídeo curtinho. Confere aí se você está inscrito aqui no canal, se você deixou o seu joinha no vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.